E aí, tudo bem? Estou de volta aqui hoje para falar sobre como acessar boas informações financeiras. Na verdade, informação financeira para você investir e cuidar da sua grana pode ser um perigo. E a minha grande recomendação nesse sentido é, se você quer ser um bom investidor, cuidar do seu dinheiro, fazer essa grana se multiplicar, não leia jornais. Deixa eu explicar isso. Por que não leia jornais, Rodolfo? Primeiro, eu dei aula um bom tempo de jornalismo econômico, minha esposa é jornalista, tem outros jornalistas que trabalham aqui na Empiricus, não tenho nada contra o jornalismo. Inclusive, admiro, os jornalistas são necessários. Mas se você quiser investir particularmente, o jornal pode te atrapalhar muito mais do que ajudar. Há duas exceções. Se você não sabe absolutamente nada, aí sim, comece lendo jornais. Se não sabe nada, você não vai fazer nada ainda, você está simplesmente mergulhando naquele mundo para se interar, inclusive conhecer palavras, conhecer expressões, etc. Tudo bem, aí os jornais são ok. E se você sabe muito de investimentos, você tem que ler jornal. Warren Buffett, maior investidor de ações do mundo, lê três jornais todo dia, edição impressa, old school. Aí não tem problema. Mas se você está entre essas duas coisas, se você sabe um pouquinho, mas ainda não é um investidor super experiente, não leia o jornal. Posso te dar um exemplo prático disso. Se você tivesse passado a quinta-feira caótica, pós-delação da JBS, do Wesley, lendo jornais, você veria um banho de sangue, porque os jornais ganham dinheiro com isso, eles querem que você clique e fique lendo tudo. E você, se tivesse posições em bolsa, em renda fixa, venderia tudo desesperado, estaria correndo, chorando e perderia boa parte do seu dinheiro induzido, influenciado pelas manchetes sangrentas dos jornais na quinta-feira. Então ali era um dia de respirar fundo, não ler jornal, ficar longe da imprensa, pensar exatamente por que você tinha investido em renda fixa, em renda variável, e se a delação da JBS era a favor ou contra o seu investimento a médio e longo prazo. Se você quer ler, ótimo. Ler ajuda muito a investir. Leia livros. E leia principalmente os clássicos. Você pode pesquisar, tem vários clássicos legais. Tenho dois aqui que eu amo, na verdade são pilares até da Empiricus, o Black Swan, o cisne negro do Taleb e aqui o livro do Daniel Kahneman, um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, inclusive a gente já trouxe o Kahneman aqui para o Brasil para dar uma palestra para os clientes da Empiricus. Eu amo esse livro, é um grande ativo para você aprender a investir. Leia também Empiricus, se você gosta dos vídeos, lembre-se de cadastrar aí no canal para acompanhar a gente toda semana. Valeu, um abração, até semana que vem. Tchau.